Ai ai, eu realmente não sei se eu vou postar esse vídeo, mas mesmo assim eu estou gravando, deixa eu remover meus óculos Seja bem-vindo a mais no vídeo do meu canal, meu nome é Marcelo Paranaguá E dentro dessa bolsa aqui eu tenho a realização de um dos meus sonhos Lá no ano de 2014, não tenho bem certeza quando começou isso Eu era um jovem menino que gostava de tirar foto E nessa época, eu lembro que lá em 2014, não, acho que faz mais tempo Eu comprei minha primeira câmera, que era uma Sony HX1 Essa Sony me rendeu várias emoções, aprendi muitas coisas com ela E ai de repente eu decidi vendê-la Pra investir numa nova câmera, numa nova câmera que era a Nikon D3100 Quando essa câmera chegou, ela veio quebrada, com o visor quebrado Foi um tempão pra tentar recuperar o dinheiro dessa câmera, porque a empresa sumiu E uma leve frustração, tanto minha quanto do meu pai, que era o responsável por me emprestar o cartão naquela época Depois de ter pago, na verdade não ter pago né, eu só devolvi, o dinheiro foi devolvido Eu fiquei muito tempo sem comprar uma câmera e até mesmo fotografar E ai nessa época eu conheci a minha amiga Suelen Laís Solange E tinha comprado uma câmera Foi ali que a gente começou, que voltou a florescer aquele desejo Uma vez ela me convidou pra fotografar a nossa amiga Thaís E foi ali que voltou todo aquele desejo se aflorar e tudo mais Depois eu consegui investir, e eu não lembro se eu ganhei ou comprei essa câmera Mas eu comprei uma T3i Que na época era uma câmera muito promissora, com tela que virava e tudo mais Foi outro sonho realizado, porque com ela eu passei até a data de hoje fotografando E foi com ela que eu vivi tantos momentos lindos, tantas famílias Que eu consegui fotografar, tantas não, mas tantos momentos que eu passei Que eu consegui aprender, consegui gravar vídeos com ela Então ela passou um longo período na minha vida Eu até gostaria de ver quando que eu adquiri pra saber a idade dessa bonitinha, dessa câmera Hoje aqui eu tenho mais um investimento Atualmente eu não trabalho com fotografia Mas eu estou agora mais do que, será mais do que necessário voltar a trabalhar Porque é uma coisa que eu sempre amei Sempre fotografar, sempre ver o sorriso das pessoas Quando elas veem os resultados e tudo mais Eu sempre amei falar sobre fotografia E eu estive muito tempo pensando em fazer isso É um investimento que não é fácil A gente não vai falar sobre dinheiro nesse vídeo Não é um dinheiro fácil se você, né, você que trabalha Você sabe como é juntar dinheiro Ou até mesmo não juntar Ou se arriscar, comprar Assim como eu Não é fácil você fazer essas coisas sem você Eu, pelo menos, Emerson Não gosta de se apertar em contas Mas todos os meus amigos naquela época fizeram um upgrade E eu ainda continuei com a minha Sony Minha Canon T3i Não é nada de inveja Mas sim pela qualidade do serviço que os meus amigos atualmente oferecem Para os clientes dele E era uma qualidade do serviço que eu realmente sentia falta Então Eu decidi arriscar Não sei se isso vai dar certo Eu espero que dê muito certo Porque, né, agora eu vou ter que me Não depender disso porque eu tenho um trabalho aqui Mas seria uma coisa que eu queria muito que desse certo Porque é uma coisa que faz, me faz muito E alguém me perguntasse e falasse Emerson, o que você gostaria de fazer se não fosse o seu trabalho? Além do que eu amo o meu trabalho Eu adoraria largar tudo E ter um espaço só meu, sabe? Um espaço que eu pudesse fazer maquiagem Um espaço que eu pudesse fotografar Um espaço meu, assim Ainda não é o momento Talvez nunca seja Talvez não é agora Talvez seja daqui 5 anos Ainda não sei Mas dessa vez eu decidi me arriscar Quero apresentar para vocês A minha nova aquisição Que é uma Canon 6D Mark II Faz um tempo que eu estou fazendo essa pesquisa no mercado Tanto aqui na Polônia, quanto aí no Brasil Os preços são muito diferentes Mas eu fiz a minha primeira compra De uma câmera full frame Posso estar low? Sim Possivelmente sim Mas é uma coisa que eu queria muito Depois que eu sofri O meu acidente aqui dentro de casa Que eu poderia realmente ter morrido E não estar mais aqui Eu parei para pensar Além de ter ouvido várias opiniões de várias pessoas Eu parei para pensar Que não adianta você Juntar Juntar dinheiro Juntar dinheiro Sendo que você não faz Nada com esse dinheiro Além de juntar É... Eu vou tentar arriscar Sabe? Eu sei das minhas capacidades Eu sei que eu posso conter Todo esse valor que eu gastei Mas Nesse momento Eu queria arriscar E tentar comprar uma coisa Que pode me fazer Me trazer muita felicidade E... E que eu realmente amo Então Hoje Depois de muitas pesquisas Muito encher o saco Do meu amigo Martin Thank you Martin Eu decidi Tanto da minha amiga Suelen Que me deu um super apoio E todos os meus amigos aqui Que estão me dando apoio E me deram muito apoio Eu estou com a minha câmera Aqui Eu só vi ela na loja A menina depois Depois ela Embalou E colocou Nesse saquinho maravilhoso Eu estou com a minha Canon 6D Mark II É só isso Que eu queria dizer É um neném Estou muito feliz Muito feliz mesmo Na hora que eu estava fazendo a compra Eu estava com dores de barriga Eu tenho uma câmera nova Então Quem sabe Nós possamos falar um pouquinho aqui Sobre fotografia Ensaias Então por que não trazer isso aqui pro canal Coisas de edição Que eu gosto Não vou falar que eu manjo Mas eu sei bem Então é isso Me diga se você queria ouvir dizer Sobre isso aqui no canal Então é isso Minha gente Espero que vocês fiquem bem Um beijão Bem demorado Tchau E aí Tchau Obrigado.